Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais Pura rotina, jaz, tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a nuvor, na natureza, tudo mais Pura beleza, jaz, a luz de um grande prazer É irremediável, leão Quando um grito de prazer aceitar o ar, é venhão O luar, estrela, do mar, sol e o tom Sá, um dia, a fúria, nesse prão, vira lápida Sonho, até gerar o som, como querer caetanear O que há de bom, o luar, estrela, do mar, sol e o tom Sá, um dia, a fúria, nesse prão, vira lápida Sonho, até gerar o som, como querer caetanear O que há de bom Sonho, até gerar o som, como querer caetanear Sonho, até gerar o som, como querer caetanear